E esse momento é o momento do servidor. No dia 26 de janeiro de 1999, a Anvisa foi criada e desde então vive um período de desafios e avanços no setor de regulação da saúde. Para marcar a comemoração dos 20 anos da agência, foi criado o Prêmio Anvisa, que nasce em 2019, mas cuja história vem sendo escrita há 20 anos. O objetivo é destacar os autores de projetos que contribuíram para que esse caminho fosse trilhado. São importantes realizações de servidores que garantiram a execução de forma direta ou indireta, a real proteção da saúde da população através de ações de destaque no controle sanitário e consumo de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária. A premiação, que passará a ser anual, consistirá na entrega de troféu e certificado a projetos classificados, em primeiro lugar, em cada uma das cinco categorias. Categoria Desenvolvimento de Equipes, Gestão, Inovação, Regulação e Segurança Sanitária. Participaram da primeira edição mais de 70 projetos desenvolvidos por servidores aqui da nossa casa, a Anvisa, e hoje serão premiados os vencedores. Nós gostaríamos de destacar que essa grande participação de projetos dos servidores acabou criando uma sexta categoria, que nós chamamos de categoria especial, é a categoria de desempenho. Então, teremos seis prêmios. Nós vamos destacar primeiro a categoria Segurança Sanitária. Os projetos dessa categoria destacam-se na proposição e na incorporação de metodologias e processos eficazes na avaliação, prevenção e mitigação de riscos relacionados ao consumo de produtos e serviços regulamentados pela Anvisa. Foram 11 concorrentes indicados. Eu gostaria de chamar ao palco o diretor Fernando Mendes para entrega e revelação do ganhador. Os finalistas desta categoria são o projeto Bronzeamento Saudável, todos podem ver aqui, publicação da resolução RDC 56-2019, GTPS. O projeto Vigimed, implementação do novo sistema de notificação de eventos adversos no uso de medicamentos, GFARM e Gegemon. Metodologia de avaliação de risco potencial em serviços de hemoterapia, GSTCO. O doutor Fernando Mendes tem em mãos o envelope com o ganhador. Ele vai revelar. Se você quebrar esse galho, eu não acho ruim, não. O ganhador? O ganhador é? Pensou se fizesse igual no Oscar, né? Errasse o ganhador e ia ser uma merda. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. O ganhador é? Metodologia de avaliação de risco potencial de serviços de hemoterapia. Nós convidamos os responsáveis pelo projeto para subirem ao palco e receberem a premiação. Parabéns aos ganhadores com direito a discurso. Pessoal, também Valéria, Andréia, o Biraci, vamos aqui porque esse é um trabalho da equipe. O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária é bem interessante esse prêmio por isso. O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária é bem interessante esse prêmio por isso. Por favor. Agora, como foi citado o Oscar, a gente tem limite de tempo. Não, esse é muito grande para a GSTCO e esse método, a gente vem trabalhando há dez anos e a gente tem resultados muito importantes num objeto muito diferenciado, né? É um produto terapêutico, esse método para o sangue, mas a gente aplica em todos os tecidos, células e órgãos usados como fins terapêuticos. É uma metodologia diferente porque é um modo de regular diferente que se faz, né? A gente não tem registro, não tem certificações e a gente usa muito o braço do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para fazer esse trabalho. Então, realmente, é um método que integra a Anvisa, estados e municípios na perspectiva de redução de risco. Então, receber isso aqui é estender para os nossos colegas da Vigilância, está lá no Acre fazendo as inspeções, mandando para a gente resultados por meio desse método e a gente aqui... ...do campo de melhoria, de redução de riscos, né? E a Anvisa nós atingimos, de 2010, o início, quando a gente terminou a validação do método, implantou, até esse ano nós reduzimos de 22% os serviços considerados críticos no país e, até esse ano, 9%. A nossa meta é chegar a 8% e continuar dentro da possibilidade de reduzir os riscos sanitários desse tipo de serviço e do sangue, tecidos e células no Brasil. Muito obrigado, a equipe, todo mundo aqui. Eu sei que é rápido, mas é hora de agradecer lá, lá agradece todo mundo. Então, eu vou agradecer a todo mundo que participou no Oscar, sim. Então, a equipe, esse pessoal aqui é muito 10, assim, trabalhar com... Eu trabalho com esse pessoal há 15 anos, né? Então, a maioria aqui está há 15 anos juntos. E, então, é muito bom, assim, na verdade, é um prazer. É muito... A gente tem uma satisfação na vida de trabalhar numa área que dá prazer e numa causa que dá prazer. Isso é fundamental. Muito obrigado, a Anvisa, por proporcionar isso para a gente. E agradeço a todo mundo, se eu quiser falar e tal. Obrigado, a Anvisa, por favor. Parabéns aos vencedores. Gostaria de lembrar que nós estamos ao vivo, via web, e colegas também distantes aqui de Brasília estão nos assistindo. A segunda categoria, regulação. Essa categoria contempla os projetos que proporcionam mais transparência e melhoria efetiva do processo regulatório no âmbito da Anvisa. A categoria recebeu 19 indicados. Eu convido a diretora Alessandra Bastos para entrega e revelação do vencedor. Os finalistas dessa categoria são rotulagem de alimentos alergênicos, GG-ALI, GG-FIS. Por favor, corrijam aqui, se estiver errada. Criação e regulação do medicamento genérico no Brasil, extinta GG-MEG. Definição de um marco regulatório para suplementos alimentares, GG-ALI. A doutora Alessandra revela o ganhador. Todos merecem parabéns. Todos merecem. Todos. Estou feliz, Abelson. Rotulagem de alimentos alergênicos. Convido os responsáveis pelo projeto e ganhadores. Estou feliz, Abelson. Dar muito orgulho de trabalhar numa casa que a gente tem tanta coisa boa para contar. Como eu disse, tem muito para a gente trabalhar ainda, porque tudo pode ser melhor. Mas dar muito orgulho de ver como tem coisa boa aqui dentro. Quanta coisa boa nós produzimos. Exemplo disso foi esse prêmio que o doutor Renato criou. Então, que isso sirva de estímulo a todos vocês a continuarem acreditando que essa casa é um lugar muito bom de trabalhar. É bom demais de estar aqui. Então, parabéns, Thalita. Parabéns, equipe. Parabéns, todo mundo. Agora, a palavra é sua. Discurso. Bom, na verdade, eu seria até injusta de estar fazendo esse discurso. Eu acho que quem merece esse prêmio aqui é essa equipe que está aqui. Tem outras pessoas que não estão aqui em cima, mas também que trabalharam muito para que essa regulação fosse publicada. Começou, então, com a resolução. Terminou aí com a segunda versão do guia, já numa nova estrutura da Anvisa. Mas a norma de alergênicos foi um grande marco. Estou vendo a Cecília aqui tirando foto, do Põe no Rótulo, que foi a voz do consumidor. Foi quando essa demanda chegou na Anvisa, o consumidor participando de todo o processo. Eu acho que o simbolismo dessa resolução é justamente isso. A entrega que a gente faz para a sociedade. Então, obrigada, gente. Parabéns, vocês. E o Rodrigo, que trabalhou muito nisso. Figurinha, Antônia também, que coordenava a área. O diretor Renato Porto, que a gente sabe que tem um carinho especial por esse tema também, não é, Renato? Foi relator do tema. Obrigada. Convido a doutora Alessandra a permanecer no palco. Depois das fotos, claro. Nós gostaríamos de ouvir a senhora Cecília, como representante da sociedade, da importância. Acho que não. Melhor você falar no... A voz do consumidor às vezes demora a ser ouvida. Mas, nesse caso, ela foi ouvida e fez... Fez muita diferença na vida dos alérgicos, das famílias, das pessoas que convivem com alergia alimentar, das pessoas que convivem com a celíaca. Uma questão que demanda também a leitura de rótulo, atenta. E, assim, é muito emocionante. Não tem outra palavra. E é muita gratidão a esse time que eu faço questão de valorizar. A gerência de alimentos fez um trabalho impecável. A diretoria colegial da Anvisa fez relatórios que são dignos de aulas. Aulas e aulas e aulas falando da importância da atuação da Anvisa na área de alimentos. O alimento é, hoje, algo muito, muito, muito importante. Se a gente fala na Anvisa de medicamento, de doença, de tratamento, quando a gente pensa no alimento como um modo de prevenção de doenças, esse prêmio é de todos nós. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui agradecendo a vocês, todos e todas. Muito obrigada. As palavras de Cecília, eu acho que valorizam muito o trabalho de todos aqui da agência. Eu pedi a permanência da doutora Alessandra, porque ela também vai entregar o prêmio ao vencedor da categoria inovação. A categoria inovação recebeu indicações de projetos que propuseram novas formas de resolver antigos problemas, como o uso de tecnologias e foco na valorização do conhecimento e da criatividade das pessoas, tanto de fora quanto de dentro da organização. Foram 13 indicados. Agora, a doutora Alessandra revela o ganhador. Os finalistas, só um instante. É melhor, é sempre bom, eu acho, enfatizar os finalistas, porque também são todos vencedores. Observatório da Regulação Sanitária, adoção de sistemas genéricos de classificação de drogas e estudos experimentais. Por favor. Cada prêmio é uma alegria, não é? Adoção de sistemas genéricos de classificação de drogas. Veja, é bom. Aplausos Merecidito. Todos merecem parabéns. Obrigada, equipe da GPE Contos. Parabéns à equipe. E a gente está feliz de premiá-los. Devidamente premiados. Agora, a gerente-geral da Gegemon, a doutora Fernanda. Está com a palavra. Obrigada. Gostaria de agradecer muito o empenho da equipe da GPE Com, o comprometimento que a equipe da GPE Com tem. Não só... Aí eu queria abranger não só a GPE Com, mas de toda a Gegemon. São todos servidores muito comprometidos com o trabalho realizado lá na nossa gerência geral. Então, esse trabalho foi um trabalho inovador para a América Latina. Foi o primeiro país a adotar o sistema de nomenclatura genérica de substâncias, no qual a gente utiliza, em vez de fazer nominalmente, listar nominalmente na portaria, a gente lista a estrutura e as possíveis substituições. Isso torna o combate às substâncias ilícitas, que causam problemas graves de saúde, muito mais eficientes. Gostaria também de passar a palavra para a Thaís, que é a gerente de substituta da GPE Com. Eu estou muito feliz. Eu não imaginava. Eu estou muito emocionada. Eu não faço parte diretamente desse grupo. Acho que eu não poderia nem estar aqui falando, em nome da Renata, ela está de férias. Mas a equipe que trabalha com isso, as meninas que estão aqui, é um trabalho muito grande com a Polícia Federal, um trabalho que vem sendo realizado há um bom tempo. E esse fruto a gente tem demonstrado em vários fóruns internacionais. Eu estou muito emocionada pela equipe, porque é um trabalho realmente inovador para a vigilância sanitária. E o papel que a gente faz para a sociedade, junto com a Polícia Federal, isso realmente é de um impacto para a saúde pública muito relevante. Estou muito feliz. Muito obrigada. Em nome de toda a gerência, em nome da Renata e de toda a equipe. Obrigada. Obrigada. A foto. Enquanto eles tiram a foto, gostaria de pedir desculpa, mas um dos finalistas dessa categoria Inovação, eu pronunciei erroneamente, Estudos Experienciais, GGCIP. Obrigada. Obrigada. Parabéns aos vencedores da categoria Inovação. A próxima categoria, Gestão. Os projetos a serem premiados nessa categoria são aqueles que buscam excelência no uso ou no gerenciamento dos recursos disponíveis, com redução de custos, aumento da produtividade e melhoria da satisfação dos usuários. 22 concorrentes nessa categoria. Eu gostaria de chamar o diretor-presidente William Dib para a revelação do vencedor ou dos vencedores e a entrega do prêmio. Os finalistas dessa categoria são o ECO WC, GGGAF, novo formato de publicações da GTPS no Diário Oficial da União, Webinar, GGCIP e CGTAI. E o vencedor é? Parabéns. Convido a equipe... Vencedor ECO WC. Convidamos os responsáveis pelo projeto. Toda a equipe aqui. Aplausos. Aplausos. E como nesse momento nós estamos ao vivo na TV aberta, eu gostaria que um dos responsáveis do projeto explicasse um pouco o que é o ECO WC, como ele surgiu. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Primeiramente gostaria de agradecer ao diretor Renato pela instituição do prêmio, que é um simbolismo que motiva a equipe. O quanto a equipe estava ansiosa para saber o resultado da premiação. Então, é reconhecimento. E não me surpreende esse resultado desse prêmio para a GELOG, porque a GELOG é uma área dentro da GGGAF que abraça grandes projetos com recursos próprios. E eles têm umas atribuições ilimitadas. É a vitrine dessa casa. Se o carpete está sujo, vai atrás deles. Se a lâmpada queimou, vai atrás deles. Então, eles realmente arregaçam as mangas e vão em frente e fazem isso. Então, muito obrigado a vocês. Vou passar para a Lohane explicar o projeto. Então, gente, primeiro eu gostaria de agradecer. A gente estava bem ansioso, como o Homerson disse. E, assim, o projeto surgiu... A gente estava fazendo uma atividade que é nossa obrigação, que é planejar a nova contratação de limpeza, porque o contrato vai chegar ao fim e a gente precisa do serviço. E aí, em uma conversa interna, a gente falou por que não testar essas inovações que a gente vai trazer nesse novo contrato? Por que não ver quais itens de sustentabilidade a gente pode adotar? Um papel hidrossolúvel? Será que ele atenderia a nossa demanda? Qual economia ele geraria? Qual impacto ambiental a gente reduziria? Então, a gente fez o banheiro como um protótipo para testar essas opções, essas alternativas que a gente visualizou no planejamento. E, assim, do processo de planejamento, da ideia à conclusão do protótipo, a gente levou apenas um mês. O que, assim, estando na administração pública, eu considero isso ainda muito mais vantajoso, porque todo mundo sabe aqui como é comprar, como que é depender de fornecedores. Então, assim, eu só tenho que agradecer a essa equipe maravilhosa que comprou a ideia, todo mundo arregaçou as mangas, e a gente fez o protótipo. Então, a ideia é que a gente replique aquelas ideias lá nos demais sanitários da agência. Bom, eu vou entregar o prêmio, ele é auto-explicável, eu acho. Parabéns a toda a equipe, a cada um de vocês, é um orgulho trabalhar com vocês. Muito obrigado. O momento da foto agora. Parabéns. E eu solicito ao diretor-presidente William Dibb permanecer no palco para a entrega do prêmio Desenvolvimento de Equipes. Essa categoria Desenvolvimento de Equipes tem como objetivo reconhecer os projetos que se destacam na promoção de estratégias que fortaleçam a capacidade técnica de atenção às demandas de pessoal da agência, fomentando a aprendizagem coletiva e a gestão do conhecimento e de equipes. Nós tivemos nove projetos indicados. E agora será revelado o vencedor. Eu só gostaria, antes de ressaltar aos finalistas da categoria Desenvolvimento de Autoconhecimento e Autoresponsabilidade e Empatia, o segundo projeto Método para a Mensuração da Força de Trabalho e o terceiro Anuência de Processos de Importação de Forma Remota. O doutor William Dibb pode revelar o ganhador. Vocês viram que eu abri o envelope antes, eu que estava ansioso, descobri quem era. Anuência de Processos de Importação de Forma Remota. Convido toda a equipe da GGPAF para vir para cá. Não vou subir sozinho. Toda a equipe da Paz é de toda a equipe, então não vou subir enquanto toda a equipe chegar aqui. Marcos, como estamos ao vivo transmitindo, não somente para a Anvisa, o que é PAF? Complicado, não é? Eu tive uma palestra que comecei a falar um pouco de PAF e acho que PAF é onde tudo começou. A gente falar de portos, aeroportos e fronteiras, abertura dos portos, em 808. Então, falar vigilância sanitária sem falar de PAF, não estamos falando de vigilância sanitária. Então, por isso que eu acho que esse palco aqui é pequeno, porque essa equipe aqui, ela representa, quando eu cheguei à casa, por volta de 1.500 servidores, e hoje a gente está vivendo já um momento em que temos menos de 600 servidores em PAF, e caindo a cada dia. Então, um projeto desse, sem a presença de servidores, era totalmente inviável. A gente teve que, de fato, revolucionar o processo de trabalho, enxugar a nossa forma de trabalhar, sempre focando no risco sanitário. Isso não era possível com as ferramentas que a gente tem hoje. Então, as ferramentas possibilitou esse desenvolvimento. É um dos projetos da PAF, não é o único. Tem vários. Acho que o CIVI hoje já foi dito também. Tem um outro de reestruturação de todo o modelo. Esse é apenas o primeiro que a gente atacou, inicialmente, no modelo de PAF. A gente foi chamada aqui a equipe louca da Anvisa, porque atacar um projeto desse, onde a Anvisa era massacrada pelo setor regulado, é, de fato, gratificante. Chegar ao resultado que a gente está chegando. Tem outros que já passaram, como o Cristiano Gredes, que também foi um mentor inicial do projeto, não vou deixar de fazer o destaque também. E colocar 700 servidores aqui que atuam nesse processo de trabalho não cabe aqui. Hoje a gente está atuando com bem menos. A gente começou atuando com 300 servidores nesse processo e hoje nós temos apenas 50 servidores trabalhando com a mesma eficiência. Ou até um pouco melhor na questão de gestão de risco. Então, não tem como descrever. Acho que agradecer a todos os servidores envolvidos de PAF, de Portos Aeroportos e Fronteiras, da gerência geral, da gerência de importação, que a Glaucia hoje está coordenando, da equipe da Glaucia, das outras áreas da PAF, da Gintv também, que tem um projeto do CIV, que foi lançado hoje de manhã, para todo o país. E todos os servidores de Portos Aeroportos. Acho que agradecer a eles, principalmente. De fato, não falar neles é impossível. Acho que quem roda o país aí sabe que realmente o país não é aqui em Brasília. É lá na ponta. Quando a gente fala para que existe Pacaraima, só quem está lá, dois servidores, presente em fronteira, que sabe exatamente o que é Portos Aeroportos e Fronteiras. Então, antes da gente falar de qualquer trabalho que é executado aqui, a gente tem que pensar, de fato, na nossa população. E é só enxergando quem está lá na ponta, porque é ele que vive, de fato, a vigilância sanitária junto à população. Muito obrigado. A gente espera entregar outros projetos para toda a sociedade. E agradecer a equipe. Sem eles, a gente não poderiam estar alcançando esse resultado. Bom, é com muito orgulho. Eu vou até agradecer a Isabel e ao doutor Renato que deixaram eu entregar esse prêmio. Porque ele diz muito a todos nós. Obrigado. Momento para registro e foto dos vencedores. Parabéns a todos envolvidos no projeto. Como falamos inicialmente, foram mais de 70 inscritos. 70 projetos, mais de 100 pessoas, certamente. Várias equipes. E nós percebemos a necessidade de reconhecer uma equipe que se destacou com vários projetos indicados para todas as categorias. Então, nós criamos o prêmio Desempenho. Eu convidaria o diretor Renato Porto para revelar o vencedor. Contar um pouco também por que a categoria Desempenho. Bom, depois de a gente ter feito uma longa jornada de fazer as pessoas participarem, terem projetos, ver tudo o que a casa vem construindo ao longo desses 20 anos, não foram só projetos do último ano, isso é importante, a gente sempre diz isso. Vocês viram, teve projeto como a própria criação da política de genéricos, foi indicado. A gente viu que tem equipes que, de fato, se destacaram em vários projetos. vários projetos. E isso traz um outro elemento de resultado também. Resultado dos alergênicos é um ponto, só que a gente precisa também saber uma equipe que tem desempenho, que responde a muitos projetos de maneira muito eficiente. E, para essa categoria, a gente, e é um prêmio que não estava na portaria, a diretoria me autorizou a criar esse prêmio, eu levei a demanda para a diretoria, a diretoria autorizou a criá-lo. Esse prêmio vai para Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, GGTPS. Leandro, superlíder, superlíder. Um área que não nos dá problemas. Soluções antecipadas. Consegue manter a demanda produtiva com aumento, só esse ano, de 33% de protocolo. Então, tem um time superintegrado. Então, obrigado, Leandro, e todo o time da Gerência Geral de Tecnologias e Produtos para a Saúde. São muito mais... Cadê o povo, gente? A área é gigante. Vai, ué, todo mundo, ué. Sem vergonha. Cadê a Priscila? Ela estava aqui de manhã. Vem para cá, todo mundo. Vem para cá, todo mundo. Parabéns. Talvez seja um dos prêmios mais disputados no ano que vem. Qual que é a área de maior desempenho institucional? O que é a área de maior desempenho institucional? Obrigado. Obrigada. Muito obrigado, muito gratidão a todo mundo. Eu não sei direito nem o que falar aqui para vocês. Eu estava aqui preparado para falar sobre todos os nossos projetos inscritos, todos eles. De fato, a gente é realizado por essas pessoas que estão aqui e muitas outras que não estão aqui no momento, e a gente tem trabalhado com muito amor e sempre pensando em adiantar aos problemas que virão. Acho que ver tanta gente aqui, tantos amigos aqui dentro concorrer a prêmios com tanta gente bacana e estar dividindo uma premiação com tanta gente legal é muito bom. É um grande prêmio para a GGTPS que, junto com a Anvisa, a GGTPS também está fazendo 20 anos. É uma das áreas da Anvisa que também chegou do início e chega até esse momento. e é um marco muito grande para nós. Sinceramente, eu estou meio sem palavras aqui, estou de fato emocionado, mas, de mais uma das áreas da Anvisa, que é uma das áreas da Anvisa, que é uma das áreas limpares. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto